E aí pessoal, aqui é Bruno System trazendo mais um vídeo de Don't Starve Together! E hoje estou aqui com a parte final deste incrível mod, The Volcano Biome. Essa é a terceira parte e a última, porque tudo que eu tiver que mostrar pra vocês, mostrei aqui agora. Só um memorando aqui. No último vídeo eu mostrei eu matando o Slipster, aquele boss que vocês viram lá. Não vou explicar como é que é o boss, porque eu não sei explicar. E toda vez que eu matava ele, surgia outro, tipo um loop, porque ele sumona uns bichinhos que ficam rodando. Até meu áudio ficou ruim pra caramba por causa desses bichinhos aí. E toda vez que eu matava um desses bichinhos virava outro boss. Esse bug, esse bug já foi resolvido, então pode jogar de boa lá. E quem quiser ver o bug, é só ver meu vídeo lá que ficou super legal. Como eu havia dito anteriormente, o Castor Rei, não sei se era esse nome, ele teve que sair do jogo. Não sei porquê, mas isso aí é com os criadores do mod. Talvez um dia eles possam voltar. Aí eles colocaram esse Yachtopus no lugar. Aquele Castor Rei, ele dava brindes. Vamos ver aqui. Tipo isso, esse tipo de brinde. Então vamos usar o Flutter. Tá, mas como é que eu faço? Eu não sei como funciona. Eu clico? Ah. Aí eu clico aqui. Olha que legal, eu já clico e já venho pro meu inventário. Ah, tá, nossa. Eu achei que era... Caramba. Interessante, eu achava que era uma... Que era uma aba só de coisa. Então vamos... Vamos pegar um de cada aqui. Se meu ouro der. Bom, deixa eu fabricar um pouquinho de ouro aqui. Já peguei um pouquinho de ouro aqui. Deixa eu ver. De noite ele não... Ah, de noite ele não funciona. É, igual o Porco Rei. Igual ele mesmo, do Shipwrecked. Vamos esperar amanhecer, então. Então o objetivo do vídeo de hoje era achar esse Yachtopus. Lembrando que esse Yachtopus, ele aparece em qualquer lugar por aí. Eu que fiz ele aparecer justamente nesse lugar. Então eu não sei o que aparece ao redor dele. Porque eu não consegui achar no mapa. Eu só queria mostrar mesmo o objetivo dele, o que ele faz. E irei matar os dois bosses. Shark... Tiger Shark. E vou matar também aquele boss do vulcão. Que é igual o Sionator. Só que eu não sei se tem o mesmo nome. Aí, esses dois bosses irão dropar uma chave cada um. Já conseguimos uma chave. E iremos libertar nosso piratinho. Vamos lá, então. Vamos pegar todos os itens desse... Desse cara aqui. Vai ter mais ouro aqui. Tá vindo cachorro. Olha, eu quero um desse. Um desse. Um desse. Olha, é interessante isso aqui. Melancia. Olha, uma carne de vegetal. Um desse. Olha, que legal. Eu não tinha reparado. Estoque, dois. Então se eu pegar... Ó, acabou. São só dois no estoque. A balinha... São três. Carne de coelho, esse aqui. Um desse. Ó, temos seis desse. Olha, flor de cacos. Interessante. Lasanha de monstros só serve pro... Weber. Olha aqui. Nossa, acabou o ouro já. Eu nem reparei. Caramba. Nem reparei. Isso aqui é bom, cara. Chapeuzinho aqui é a Wigfried que faz pra gente. O que mais que tem? Olha, um... Uma tromba de coelho, fã, de pólvora. Próximo. Berry. Esse aqui também é das ruínas. Esse aqui é... Cadê o outro que é das ruínas? Esse aqui é das ruínas. Olha, é muito legal, viu? Então, de parabéns. Eu vou ter que fazer umas... Pegar um desse. Ó, esse aqui é no... Baixa sanidade. Comer tudo. Já que eu comprei, vamos gastá-los. Olha, a carne assada desse não tem efeito. Efeito negativo. Vamos, cachorrinhos. Bom, enquanto vocês vão vindo... Olha, quase esqueci minha chave aqui. O que eu tenho que pegar daqui? Você, você, você... Você, você. Coitado. Não dá nem pro cheiro, fio. Quer mais um? Quatro? Nossa, primeira vez já veio quatro. Então, acho que é isso. A gente se vê no pântano, então. Pra matar o Tiger Shark. Estou aqui e eu tô tirando... Todas essas... Coisinhas que fazem barulho aqui que me irritam. Eu achei um pouco o áudio. Exagerado o áudio dele. Ó, tem um cara que tá no oceano aqui. Cadê o boss? Será que eu perdi o boss? Ou ele tá dando um rolê por aí? Ah, tá dando um rolê por aí. Calma aí, senhor boss. Eu já vou acabar com sua raça. Só quero... Que esses barulhos vão embora. Olha isso, quanto barulho. Vai, filho. Tira. Não consegue, será? Tá bugado. Eu vou esperar amanhecer. Isso. Silêncio um pouco. Comer um desse. Comer um pouco a minha vida. Peguei aqui quatro de cada. Peguei um handbat que não gasta. Nossa, tá muito alto. Ele tem oito de vida. Cara, se você ficar preso aí, eu vou te matar. Eu acho que ele tá bugado. Então, quando você for jogar. Tá muito alto pra mim. Mas era o seu. Tá bugado. Nossa, não faltava a chave dele. Não caí ali nada. Tá muito alto o som do boss. Eu acho que ele tem que arrumar esse bug. Tá. Será que eu consegui? Consegui. Esses são os itens que caem desse boss. Eu não consegui. Nossa, eu não vou conseguir pegar o sino. Nossa, que coisa. Esse Old Bell aqui, ele não tem como fazer no Together. Por isso que seria uma boa pegar esse sino. E ele caiu justamente onde eu não posso pegar. Um lugar... Um lugar... É como se fosse o Oceano aqui. Que é um lugar que não dá pra ir. Bom, esse chapeuzinho aqui... Ele tem o mesmo efeito... Deixa eu sair daqui. Eu explico as coisas melhor. Aí, tá. Silêncio. Esse chapeuzinho aqui tem o mesmo efeito que esse aqui, ó. Totalmente o mesmo efeito. A diferença é que um é feito no... Don't Starver normal. E o outro é feito no... Chip Wrecked. E o legal é que ele já vem pronto depois que você mata o boss, né. Ó, temos duas chaves. Vamos pra nossa terceira chave. O único problema que tem ali é que o boss, ele não reagiu. Mas, com certeza, eles vão arrumar isso. Porque senão não é desafiador, né. Ainda mais porque o cara tem oito mil de vida. E o barulho um pouco alto das coisas. Que nem, ó. Esse aqui tá no barulho normal. Mas esse aqui não, esse aqui é o... Ô, filho. Vem cá, vamos amarrar todo mundo. Vem cá, deixa o peixe pra lá. Tá. Vamos pra nossa terceira chave. Eita. Deixa eu ver onde a gente tá. É, a gente tá perto. Aqui ele vai ser um pouco mais difícil de matar, porque... Temperatura lá no vulcão é muito alta. A vida dele é pouca, não é tanta. Então eu vou tentar matar ele do... Barriga cheia. Três ou quatro. Olha, eu ganhei um arpão desse também. Eu não tinha reparado. Eu tinha visto na descrição lá no... Na Steam, mas eu não tinha reparado nesse aqui agora. Qual que é a diferença dele? Aqui é um porquinho, pra gente resolver. Deixa eu só colocar um capacete aqui. Aqui é o porquinho. Ah, parece que eu taquei. Peraí. Ah, legal, legal. Quero ver como que eu pego isso aqui agora. Sem levar um golpe, não dá. 80. E tirou quanto dele? Vem aqui porquinho. Nossa, tirou bastante. Porque ele tem 600. Ah, não sei a conta certa. Tirou 410. 410? Será que ele tinha menos vida? Eles estão indo embora muito tarde. Vamos ver o passeio. Ah, o passeio tem 25. Mas vamos lá. Legal. Aqui já é, já é a entrada aqui, tá. Vai escurecer. Nossa, aqui tá travando tudo. O PC meu é fraco, então lugares onde tem muita informação assim, ele trava. Eu queria testar esse arpão aqui num bicho. Cadê? Zoidin. Zoidin, quanto tá a sua vida? 650. 650. É, 200. Tirou 200. Tira bastante, hein. Ah, você quer morrer mesmo? Ah, caramba. Isso agora já é pessoal, já. Nossa, a minha barriga tá vazia ainda e eu tô... Nossa, eu levei bastante porrada, hein. Nossa, como eu falo? Nossa. Cadê nosso vulcão? Ah, deve tá aqui nessa luz aqui. Tem uma luz própria, então? Deixa eu ver. Tem. Então vamos nos preparar pra... Barriga cheia. Não preciso de pá mais. Isso aqui, qualquer coisa eu faço depois. Não preciso disso, nem isso. Aí. Como eu não sei como reagir com o Sionator, eu vou fazer mais um desse. Mais um desse. Sempre fazendo itens que vocês conseguem fazer fáceis. Pegar um Hanbat novo. Esse aqui já tá meio gasto e interfere também na qualidade e nos golpes dele. E eu vou esquentar pra caramba agora. Tá. Aí saiu de menos. Nossa. Caramba. Eu ia falar que o boss tá onde eu deixei. Lamento, pessoal, mas o áudio vai ficar muito alto. Se fosse vocês... Epa! Parece que ele pegou um... Se fosse vocês, eu baixava um pouco o áudio agora. Vamos usar o tudo ou nada. 3.500. Nossa, que barulhinho. Eita. Eita. Eita, vou morrer. Eu vou morrer. Não, eu até fiquei quieto agora porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Nossa. Como que a minha armadura e o meu capacete não adiantou nada? Cara. Isso foi demais. Tenso. Foi tenso. Nossa, eu tô sem palavras agora. E eu quase matei ele inteiro. Cara, o calor é muito chato. Perder dano pro verão é complicado. Tá. Vou pegar mais um desse. E nem se eu quisesse eu teria como curar. Eu vou colocar esse aqui. Aí é só apertar 1. Que é mais fácil. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Põe mais uma. Tá. Deixa eu descapacitar aqui que já estragou. Vamos lá, então. Ó. Já chego. Já chego no crítico, já. Tá. Olha isso. Já morreu, já morreu. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Pronto. Ô. Deu trabalho, hein? Deixa eu fazer uma fogueira térmica aqui. Ver se resolve um pouco. Não, não vai resolver. O que que eu preciso? Como eu não vou sair daqui. Estamos com as três chaves, já. E eu vou liberar o pirata. Onde que está o pirata? Nossa, eu não tenho visão do mapa. Que isso? Ah, ixi. Ai, ai, ai. É o bug. Porque eles não arrumaram o bug aqui. Uma, duas, três. Liberei. Liberei. Quero ver a animação. Onde você vai, fi? Ah, ele funciona diferente. Tipo... Ah, né. Morreu. Onde eu sou? Não sabia dessa. Tá, enquanto... Aqui, eu preciso... Sair embora. Agora eu vou morrer. Não tem jeito. Aqui, achei. Cara, que tenso. Tenso demais. Olha, eu tenho certeza que aparecer outro boss ali continua sendo um bug do jogo. Mas creio que eles vão arrumar isso. Não se preocupe, pessoal. Porque não é normal você matar um boss e aparecer o mesmo boss seguido. Tem um certo tempo. Ainda mais... Ainda mais porque os boss são difíceis, né? Bom, já mostrei. Então, ali. E ficou o fantasma dele lá. Será que se eu der um coração pra ele... É, mas eu não vou lá. Ou eu vou? Eu vou ou não vou? Ah, eu tô meio ansioso. Ocioso ou ansioso. Sei lá. Quais são as palavras corretas. Mexeu com o meu psicológico um pouco. Eu vou lá. Se eu morrer, acaba o vídeo na hora. Eu falo. Tchau, pessoal. Deixa eu ver. Eu vou perder um pouco de... Um pouco. De um monte. É que eu não gosto de ficar com dúvida, então, né? Eu quero saber se... Porque eu percebi lá que apareceu ele de novo lá. Vamos nós de novo. Terceira vez. Já chega aqui com o boss e tudo. Pegando fogo e tudo. Ó. Cadê meu... Cadê meu amigo? Cadê meu amigo que morreu? Aqui. Aqui. Toma. Toma, meu amigo. Toma um coração pra você. Eita. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo que você vive. Eu não vou te matar. Ele tem vida própria aqui, meu amigo. Ó. Ó. Bom, eu vou ficar devendo pra vocês, porque... Ah, já morreu, já. Vamos embora. Eita. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu não tô achando o coração. Já era. Já era. Morri. Não tem como. É, pessoal. O vídeo vai encerrar por aqui. Não tem como. Mas é porque eu não achei mesmo a saída ali. Senão, eu teria conseguido. E aquele cajadinho que eu peguei, ele serve pra sumonar bolas de fogo. Igual o que caiu no primeiro vídeo lá. Quem não assistiu, dá uma olhada lá. Ficou super legal. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Se gostou, né? Deixa pra lá. Vai ir nos comentários pra eu saber que vocês acompanharam. Fantasma. É, fantasma. Porque não deu. Olha só. Eu morri aqui e tava bem aqui o negócio. Caramba. Só pra saber que vocês estão por aí. E até a próxima. Esse é o vídeo final aqui desse especial aqui. Falou.